Ô, mano, eu não consigo tirar o carro daqui, o que que aconteceu, véi? Tá torcendo pra load, mano? Eu não torço pra time nenhum, não. Eu só deixo acontecer mesmo. Tá, vou ter que meter um assalto relâmpago aqui num carro, mano. Ô, 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 parceirinho. Opa, mano, tem como levar na mecânica? Você não me dá uma carona pro lugar que minera coisa, não? Pior que eu não posso, não. Eu vou descarar. É, 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 eu vou descarar. Palhaço mesmo? Já marquei aquele carro ali, gente. Esse aí eu já vou caçar mais tarde. Mano, mas meu carro não tá dando pra atirar, mano. Não, grita. Ô, amigo. Impressa um carro aí pela Pamina de bagulho e farmar dinheiro aí. Tem como? Vamos, vamos. Eu queria. Eu gostaria de ir sim. Bora. Não, grita. A gente nem vai conversando muito no caminho pra parecer o mais psicopata possível, tá bom? Ah, e você sabe onde que eu arrumo um caniveste, amém? Só, assim, pra saber mesmo que eu quero... Ih, caro quanto? Eu acho que é... Pelo que eu ouvi os caras falando, é mais caro que uma pistola. Mais caro que uma pistola? E como é que eu vou fazer meus latrocínios, hein? Ah, latrocínio. Sei da atral. Aí é foda. Aí é complicado. Aí, aí. Ele quer conversar, dou. Eu não sou muito de... Sozinho, não. Eu tô blindado por Deus. Vai ter que matar na pistola, então? Ah, não, não, não. Eu nunca vi um palhaço dando tiro, mano. Ah, agora eu não tô com nada. Só tem uma mochila e vou farmar agora. Quer pegar uma mochila? Então, é que eu já tô com uma mochila de 50 quilos. Tem melhor que isso? Tem. Tem como você usar até três mochilas. É mesmo? É, vamos lá que eu compro. Uai. Fica com quantos quilos? Fica até 90. Pode crer. Eu usei. E a mochila eu não perco, não? Se eu morrer? Aham. Se eu morrer, você perde. Então, eu vou ter que guardar meu dinheiro no banco pra ficar farmando dinheiro e mochila. Dinheiro e mochila. Se você farm ali, na hora que você vende lá os minérios, ele vai direto pro banco. Ah, então tá de boa. É melhor que você não vai ser roubado. E o Coringa, fé da puta? Você fica todo... Não, não tem nenhum Coringa aqui, não, amigo. E ele quer ajudar todos os palhaços. Ô, amigo, você sabia que você tá ajudando um palhaço que vai matar todo mundo depois? Mas é claro. Graças a Deus. Você é o Itch a coisa dois. O palhaço mata no argumento? Pokerface, Pokerface, joinha? Ali na frente tá uma lojinha. Bora lá. Safe, mano. Aí, embora, calota o peito e puxilhe. Eu vou farmar um tanto pra quando o outro palhaço chegar, eu tá com dois canivetes já. Qual palhaço? O do... Eu não sei. Algum palhaço vai entrar por aí. Só não pode ser o pior que Judas, né? Hãã. O Jojo? Isso daí é perigoso. Isso daí é perigoso. Isso já dá um puto, velho. Jojo só me trai, velho. Que porra é essa? Calma, eu vou comprar ali que você é mochilinha. Ô, valeu, mano. Eu até esperaria no carro, mas tá calor demais aqui dentro. Mas não dá pra... Dá pra ligar nesses bagulhos aqui? Não, né? GTA do caralho, hein? Coringa 2. Esse aí que é o filme do Joaquim Fênix. Do Finais. Rouba o carro? Calma, eu não posso Coringar desse nível ainda. Você acha que você deveria confiar em mim, mano? Porque assim... Ah, mano, eu não sei. Assim... Ah lá. Tá trancado, povo. Calma. Tranquilo. Você pensou dois dias na frente, né? Tá certo, tá certo. Eu quase dois dias na frente. Eu usei a mochila aqui, mano. Ah, o cara trancou o carro, mano. Tem 75 agora. Manda uma pra mim aí, por favor. Não, se bem que você é o palhaço do crime. Mandei, mandei. Deu 90kg aqui agora. Caramba, nem sabia que tinha isso aqui de 90kg. Não sei muito de RP ainda, não. E eu nem quero saber muito sobre o RP. Eu quero mais agir contra ele. Ah, um carro eu até tenho. Mas é... Não, não, não. Mas é um carro maneiro, tipo... Vocês ir tudo de palhaço juntos. É mesmo? Fé da puta! Você vai financiar o crime? Boa. Cheiro de morte, hein, amigo. Exato. E há quanto tempo foi armando aqui pra ter um dinheiro bom? Mano, eu fiquei quase uma hora aqui. Fiquei quase uma hora aqui. Quase uma hora? Mas foi quase 300 mil de uma vez. Quase 300 mil? Não entendo. É, porque tipo assim, ó. Tá vendo esse caminhão que o doido tá aí, ó? Aham, vou pegar um também. Esse caminhão aí, cabe 300kg dentro do porta-mala dele. E dos carros? Quantos cabem? Ó, desse aqui cabe 40 só. Ixi, moiado. Aqui, ó. Você pega aqui nessa da frente, ó. Então, o meu jogo tá bugado de um jeito que não tá nem abrindo. E assim, como é que eu faço pra destrancar o... L? No caso que eu falo é o... O porta-mala? Ah, tá. Mas você destranpou o carro? Quando ele estiver destrancado... Ah, entendi, entendi, entendi. Aí quando ele tiver, você apertar P já, você abre. Safe, mano. Vou abrir dentro do caminhão, tá? Aham, valeu, valeu. Eu já vi esse canto no vídeo. É, agora eu vou ter que... Vai ser a parte sem vergonha minha que eu vou farmar minério, né, mano? Olha. Mano, vê se alguém já deu um drift desse na vida real. Nunca, né? Parece que o pai tá estourado, fio. Tá, deixa eu largar o meu caminhão aqui, mano. Perdeu a faca de antes. Mano, na real, acho que eu até morri com aquela faca lá. Esse que foi o erro do palhaço ruim aqui. Bora lá, vai o burro aqui farmar coisa. Mano, se os caras tivessem online, velho, Eram 20 minutinhos farmando, Tinha dinheiro pra caralho pra comprar faca pra todo mundo. Carro. Casa. Mas, ó, a gente precisa de uma faca pra fazer dinheiro pra comprar uma casa, mano. Mais nada. Ô, amigo, os caras ali estão até de bote farmando. Será que tem? Pode falar, brother, pode falar. É, é, demora muito pra fazer dinheiro aqui. P.A. P.A. O lugar mais fácil de fazer dinheiro é aqui. Não grita. Ah, amiga, eu não te desse intimidade, a gente chama de P.A. não. Ah, vai tomar no cu. Vai tomar no cu você, hein. Ô, paiasco. Oi. Calma aí, você vai juntar pra comprar arma, né? Eu vou juntar pra comprar uns canivete doido aí. Descobre quem vende arma, que esse pai eu ajude você a comprar. Eu já até sei quem vende arma, mas os caras fingem que não vende ainda. Aí eu vou ter que ganhar a confiança dos caras. Eu vou ver se eu consigo arranjar arma. Vai, demorou então, filha da puta. O cara, ele tá influenciando a gente a matar. Ele tá de acordo com o crime. Amigo, você tá concordando com o crime? Solício querendo ter intimidade? Não, tal de cara me chamando de P.A. O que é P.A.? É tipo um mano. Ou um véi. Eu não consigo ficar dois minutos nessa pôr sem arrumar treta. Ele leva sorte de não se matar, velho. Descala a boca que eu vou te passar a faca mais tarde. Eu já guardei sua aparência já. Passa a faca e agora randola. Ah, sim. A faca eu não vou passar ainda, mas espera pra você ver. Assim, a algema não vai me parar não, viu, amigo? A algema não vai me parar não. Pô, espera aí. Solta o palhaço. Solta o palhaço. Não, ele falou. Ele me jurou de morte. Jurei de morte? Mentira, ele é palhaço. Ele tá fazendo palhaçada. Perdoa ele, perdoa ele. Não, 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 não. Não, guarda, guarda, guarda. Perdoa ele, perdoa ele. Ele não vai fazer maldade não. Tira a minha algema pra você ver o negócio aí rapidão. Eu nem te mataria ainda. Não, não. Eu não vou te matar não pra confiar em mim. O que eu falo pra você é real. Eu não vou te matar agora não. Amigo. Eu nem vou te fazer nada agora de momento mesmo não. Deus me livre. Você acha que eu te mataria? E sua vida? Como que tá a vida? A minha vida tá com um pontinho aqui por enquanto. Mas eu não tenho muito medo da morte não. Não tem medo não? Não. O palhaço é uma grava. Você tá fazendo um palhaço chorar. Mas o palhaço fica triste. Não, eu vou matar ele não, pique. Vou matar ele não. Você sabe quem faz o palhaço rir, amigo? O palhaço pagliante aqui, gente. Mais tarde o palhaço vai rir no seu velório. O cara acha que vai me prender e eu vou parar de matar ele. Ah, ah. Agora que eu vou voltar em dobro. Só os machão de RP? Não, só os macho alfa. Até eu pegar meu canivete. Eu vou rir muito no seu velório mais tarde. Você tá um soco, filho. Se eu te dar mais um soco de soco inglês... Não, grita. Ó, o cara pensou duas vezes antes de me dar um soco de soco inglês ali. Nossa, o cara tá puto. Que esse cara puto, hein, amigo? Ah, achei o jogo que eu... Nossa, achei meu jogo preferido agora. Só dá cara com a cabeça fraca. Puta que pariu, que gostoso. Caralho, amigo. Que palhaço. Não jogou pra cabeça, hein. Você sabe onde tinha um kit médico por aí? Que eu tô meio lento, mano. Eu vou ter que ir lá no hospital, na real. Não, vai ter lá só no hospital. É longe daqui demais, será? Não, pode deixar, pode deixar. Pode deixar, pode deixar. Controla o palhaço. O cara acha que tem como controlar o palhaço. O cara acha que tem como controlar o palhaço. O cara acha que tem como controlar o palhaço. O cara acha que tem como controlar o palhaço.